Pessoal, eu coloquei o Jack e o Zezinho pra dormir aí Mas o Jack faz a hora que não consegue dormir E eu não sabia Eu falei, Camila, por que ele não consegue dormir? Toda hora que você coloca ele pra dormir, eles dois, ele dorme Aí, pessoal, eu tentei descobrir Porque aqui tá tudo tranquilo Entendeu? Aí eu vim aqui Ó, ele já tá quase dormindo ali já Mas o Jack não Sabe por quê? O Zezinho está com chulé, pessoal Olha pra você ver Ele tá com chulé, ó aí Meu Deus do céu É por isso que ele não quer dormir Eu não sabia disso, não, pai Chulé? Mano, eu não acredito Agora vai ter que usar meia Porque pra andar fedendo desse jeito assim O único motivo é esse Porque eu não achei outro de jeito nenhum E aí, tá aí, ó O Jack não quer dormir E não consegue dormir Não é porque ele quer Ele tá com sono Olha o jeito que ele tá aí, ó Com sono, cara de sono Mas não, é porque o Zezinho tá com chulé Certeza, não tem outra coisa, não Ah, meu Deus do céu Olha, aí ele tirando O que que eu falei pra você? Isso aí é chulé, pessoal E a Camila não descobri E eu descobri Meu Deus do céu, cara Nunca pensei nisso Agora tem que usar tênis Tênis pé, né Pra poder tirar um pouco O chulé ou limão Porque pra tirar chulé É só limão Meu Deus, cara O chulé ou não tem que usar tênis